Fala pessoal, Jonathan Lemos aqui, hoje eu trago um vídeo desse monstro Macbook Pro 15 polegadas 2016 Vou mostrar alguns specs e explicar o porquê que eu troquei o iMac em 2011 por ele, vamos lá Esse é o Macbook Pro 15 polegadas de 2016, cinza espacial, e sim, eu troquei o iMac de 21 polegadas de 2011 por ele E pra começar, eu tô apaixonado pelo Touch ID É muito rápido desbloquear e autorizar compras, logar em redes sociais ou sites, é só tocar o dedo e pronto, logou Esse Macbook Pro de 15 polegadas de 2016 conta com processador Intel Core i7, quad-core de 2.7 GHz, com tubo de até 3.6 GHz O armazenamento dele é SSD de 512 GB, que na minha opinião é o mínimo para se trabalhar com Final Cut Pro X, Motion, com produção audiovisual em geral Ainda mais é o computador portátil, portátil entre aspas, logo mais eu vou explicar o porquê Essa versão tem 16 GB de memória DDR3, que na minha opinião é mais do que o suficiente para meu workflow O chip gráfico, que equipa esse modelo, é o Radeon Pro 455, com 2 GB de memória DDR5 e o Intel HD Graphics 530 Com a mudança automática de chip gráfico para economizar energia, né? Deixa eu te falar, 2 GB de vídeo é mais que o suficiente para o meu workflow em 1080, 4K e até 8K Farei um vídeo mais tarde sobre o meu workflow no Final Cut Pro, pode me cobrar Na lateral, esse modelo tem 4 portas Thunderbolt 3 USB-C e um conversor de fone de ouvidos de 3.5 mm Podendo ligar 2 monitores 5K 60 frames ou 4 monitores 4K 60 frames Falando em monitor, vamos falar dessa tela Retina Display, linda, de 15.4 polegadas Retro-luminada por LED, com tecnologia IPS, com resolução nativa de 2880x1800 Com 220 pixels, a nossa querida Retina Display, com 500 nits de brilho E uma coisa que não podemos reclamar da Apple, nesses MacBooks mais recentes, é a tela Oh God, como ela é maravilhosa E olha que eu já amava a tela do iMac de 21 polegadas de 2011 Eu vou deixar o vídeo no card do iMac de 21 polegadas de 2011, da forma que eu usava, tudo bonitinho Pra vocês darem uma olhada Mas depois que você se acostuma com uma tela Retina, já era, não tem como retroceder, cara, não tem mesmo Mas Jonatas, como ficou seu workflow com uma tela de 15 polegadas e um MacBook Pro de 2016? Valeu a pena? No iMac de 2011, muitas das vezes em 4K eu tinha que editar projetos em proxy Imagina esse canhão aqui, é uma coisa do passado Eu consigo usar múltiplas câmeras, preset de cor, nossos queridos LUTs, né? Plugin sem problema nenhum, usar o Final Cut Motion aberto Eu vou deixar na íntegra um trailer que eu editei com muita facilidade com essa configuração A出来導cação Como eu disse, eu vou fazer um vídeo mais detalhado do meu workflow, ou com vídeo 4K, 1080, 8K, com câmeras como Blackmagic, Red e outras. Só aguardar e me cobrar aí. Uma hora vai chegar, relaxa. Ok, vamos falar agora de teclado, trackpad e touchbar. Olha, eu já tive outros Macbooks, Air, Prod, 13, Prod 15, e uma coisa que eu nunca vou reclamar desse Macbook Prod 15 polegadas de 2016 é o novo e gigante. Sim, gigante trackpad. Olha como isso é bom. Cara, só testando mesmo. É um ponto alto pra quem trabalha e não quer usar mouse, ou não pode usar o mouse. Bem, sobre os teclados eu não vou nem comentar muito. É questão de gosto mesmo e costume. Então, só testando. A Apple mudou esses teclados, e uns gostam, outros não gostam. Pra mim não tem tanta diferença assim, Então, eu não esquento tanto a cabeça. Pra outros pode incomodar, mas pra mim, tanto faz. Beleza, vamos pra outra polêmica. Touchbar. Luxo ou lixo? Eu não tive tanta escolha, né? Porque os modelos de 15 e 16 polegadas a partir de 2016, todos eles vêm com touchbar. E te falar, não é essencial. Mas até que dá uma mãozinha na roda, cara. Eu acabei me acostumando com os atalhos no Final Cut, usando o touchbar, no WhatsApp, escolhendo os emotions ali. Nada... Nada demais. Porém, se eu trocar pro outro Macbook sem touchbar, nada que uns dois dias usando, eu não me acostume de novo a não ter nada disso. Por outro lado, o Touch ID eu não consigo viver mais. Você lembra do Touch ID lá no iPhone? Então, tem Touch ID aqui nos Macbooks, entendeu? E, cara, isso é uma mão na roda. E eu não consigo mais ficar sem isso, é muito prático. Coisa de preguiçoso, é, mas é prático. Super prático e seguro. Então, é isso aí. Eu não vivo mais sem o Touch ID. Sistema de som. Mais um ponto alto desse Macbook é o som, né? Fiz um comparativo até bobo, e até meio injusto, né? Comparando o áudio do Macbook com o bar estéreo de Home Mini. Confere aí. E aí 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 Conclusão O áudio dele é muito bom Eu não vou falar mais disso no meu workflow E no vídeo do HomePod Mini. É uma ótima caixa, mas para editar, no way. Beleza. Depois de falar um pouco sobre ele, vamos entrar nos pontos negativos e positivos. Vou começar com os negativos primeiro. O primeiro ponto negativo, na minha opinião, são as portas USB-C e a falta de slot para cartão SD. É, eu sou cinegrafista, eu sou fotógrafo e é um saco virar com essa gambiarra, ainda dá para lá e para cá com a Hub. Mas eu acho que nada que daqui a uns 5 anos isso mude, né? Obrigado Apple por me fazer carregar toda essa tranqueira. Próximo ponto negativo, que todo mundo sabe, é a webcam, né? A webcam é esses Macbooks, iMacs, tirando os M1 agora. São uma bela bosta. E vão continuar sendo uma bela bosta. Então, cara, não tem o que fazer. Outro ponto negativo é a bateria. Ele vem com um carregador USB-C de 87 watts, que é gigante. E promete até 10 horas de navegação e produção de vídeo. Eu nunca testei, mas falo com toda certeza. Que ele vai aguentar umas 2 ou 3 horas trabalhando ali no workflow forte, no Final Cut, no Motion. Infelizmente, para um computador tão parrudo, o cocanhar de aquiles dele é a bateria mesmo. Vamos esperar esses novos Macbooks com Apple Silicon, para ver como vai ser, né? Tirando o Air e o Pro de 13 polegadas, que já se mostraram grandes e eficientes em relação a bateria, vamos ver como é que sai o 16, se tiver o 16 com o Apple Silicon, vamos ver como é que vai ser. Falando em performance, eu coloquei um ponto negativo, o preço salgado, né? Esse computador Macbook Pro de 15 polegadas de 2016, aqui no Rio de Janeiro, na data desse vídeo, com essa configuração, ele está em torno de R$ 8.500, se você der sorte, até R$ 12.000, dependendo de quem vender, né? Vamos para os pontos positivos. O primeiro deles é a qualidade da tela, cara, fora do normal. Para quem trabalha com audiovisual, foto, vídeo, o que for, cara, essa tela é sensacional. Se você for para um set de filmagem, ou se você precisar de uma edição improvisada, e você não tenha na hora uma disposição de monitores externos, essa tela de 15 ajuda bastante para você organizar e editar. O som, como eu já falei, é de alta qualidade. Para quem liga para design como eu, isso aqui é uma obra de arte, né? A Apple não vende só um computador, ela vende uma obra de arte. E isso aqui chama a atenção por onde passa, então é um ponto muito positivo que eu adoro. Para quem precisa de um MacBook Intel com placa dedicada, pode ser um ótimo custo-benefício. Muita gente, sim, ainda não pode trabalhar com a Apple Silicon, precisa de Intel, tanto para fazer dual boot ou alguma coisa do tipo. Então, não quer gastar R$ 30.000, R$ 40.000 no MacBook Pro de 16 polegadas e 9. Tem que ser um belo computador para você conseguir ganhar dinheiro e trabalhar. E a revenda, né? Todo mundo sabe que é iPhone, a Apple em si, geralmente, 90% das vezes, a revenda é rápida. Então, se você comprou, se você quiser vender, você vende muito rápido. Lembrando que toda essa minha opinião, isso reflete no meu workflow. Eu sou montador, editor de vídeo, cinegrafista, aprendi de fotógrafo. Então, isso, toda essa minha opinião roda nesse mundo, né? Se você quer um computador só para assistir Netflix ou qualquer outra coisa do tipo YouTube, quase nada do que eu falei aqui vai servir para você. Mas por que eu troquei o iMac de 21 polegadas pelo MacBook Pro de 15 polegadas de 2016? Será que eu me arrependi? Não, não me arrependi. É um ótimo computador. Sobre a troca. A primeira coisa foi a necessidade de ter um setup mais forte e prático para viajar, entendeu? Mesmo o 2D1 do iMac sendo um prático. Mas ele é pesado, num avião seria complicado levar. Então, um MacBook Pro de 15 polegadas, um setup bacana pelo preço, foi uma das minhas escolhas. E a segunda foi atualizar a máquina, né? Mesmo o iMac de 2011 sendo uma bela máquina, trabalhei muito bem com ele, eu não estava mais conseguindo atualizar o sistema operacional. E um disclaimer aqui, esse Big Sur está complicado de trabalhar, hein? Alô, meu Deus do céu. Quando você trabalha com certos programas e plugins, isso pode se tornar um problema. Não tem um sistema atualizado, o próprio programa atualizado. Então, pesou bastante nesse quesito. Vai ser meu setup definitivo? Lógico que não. Quem me conhece, os poucos que me conhecem, sabem que eu vivo trocando. Não por ser ruim, mas porque eu gosto. Eu gosto de testar e testar. Fiquei bastante tempo com o iMac de 2011, que foi um belo setup. Eu estou doido para ver a Apple, estou doido para ver o que a Apple vai fazer com esses MacBooks Pro de verdade, né? Estou falando do 16 ou sei lá se vai ser 17, qual vai ser o tamanho de tela. Mas preocupado também com o preço dessa brincadeira, que com certeza vai ser bem caro. E eu estou cogitando seriamente ficar com uma ilha de edição fixa com o Mac mini M1. Cara, está espetacular. Está muito bom. Algum monitor externo 4K. E um MacBook Air M1 para viagem, talvez. Então, estou estudando isso aí. Mas por enquanto, é esse MacBook Pro 15 polegadas de 2016 que tem me ajudado. E estou mega satisfeito. É isso aí, rapaziada. Essa foi a minha opinião, porque eu troquei o iMac de 2011. Por esse monitor aqui do MacBook Pro 16 polegadas com o touch bar. E não tenha arrependimento. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.